As perícias médicas do INSS de Patos de Minas estão sendo transferidas para outras cidades. Ana Paula Lemos volta com a gente para dizer o seguinte, os segurados devem ficar atentos a essas perícias. A gente não quer que o pessoal perca o comparecimento à agência e tenha transtornos, Ana. Pois é, Tânia, é bom ficar esperto. Eles disponibilizaram um site para o pessoal saber qual é a agência mais próxima nesse período que eles não estão atendendo presencialmente. O INSS comunicou por meio de nota que não atenderá presencialmente durante esse tempo e que alguns serviços ainda estão funcionando de forma presencial. Esses serviços, Tânia, são a reabilitação profissional, justificação administrativa, cumprimento de exigências e avaliação social. Agora, quanto às perícias médicas, o Instituto diz que está trabalhando para providenciar o mais breve possível as adequações necessárias para retornar esse serviço. Essa aqui foi a nota na íntegra que o INSS publicou, Tânia. E, nesse primeiro momento, os segurados da cidade terão que procurar outras agências e eles podem saber qual é a unidade mais próxima, Tânia, pelo site, que é o portal, na verdade, covid.inss.gov.br. covid.inss.gov.br. Agora, quanto a esses serviços presenciais, ainda é importante agendar também. Esse agendamento é feito pelo 135, que é o número do INSS e que estará disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã às 22 horas até às 10 da noite. E também no portal meuinss.gov.br. Então, resumindo, aos serviços presenciais, agendar pelo meuinss.gov.br ou pelo telefone 135, enquanto as perícias, procurar aí a unidade mais próxima pelo portal covid.inss.gov.br. Tânia? Ana Paula Lemos falando ao vivo de Patos de Minas. Obrigada, Ana. Ana Paula Lemos.